Amanhã desta terça-feira, sete, definitivamente foi marcada pela ida de Fernanda Gentil ao Mais Você, programa de sucesso da Globo. Com seu já conhecido bom humor completamente à mostra, a jornalista esportiva bateu um super tapo com Ana Maria Braga, falando, entre outros assuntos, de carreira, família e do projeto Caslo, que criou para ajudar quem precisa. Entre os momentos mais marcantes da participação de Fernanda na atração, esteve o instante em que ela ganhou, da própria Ana, a bolsa amarela, em formato de sapato, que acabou dando o que falar, durante uma de suas entradas no Mais Você, durante a Copa do Mundo 2018. Como já era de se esperar, a presença de Fernanda Gentil no programa matinal ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, durante a manhã desta terça, sete, rendendo diversos tipos de comentários, até mês. Confira abaixo pelo menos alguns dos registros deixados, sobre o assunto, na rede social. Adiós.